Fala mestres da minha querida Caldeia BR, feliz sétimo aniversário do Fate Grands Order da versão norte-americana, basicamente a global, hoje em dia, a mais exclusiva dos Estados Unidos Então eu estou muito feliz, eu estou muito feliz com o sétimo aniversário Tivemos bastante gente entrando, até o servidor caiu Isso mostra o quão grande e maior é a franquia Grands Order no mundo, o mundo todo E nós temos os servidores divididos, que acaba deixando mais difícil Mas hoje FGO é o maior gacha, até hoje basicamente, não mudou isso desde o tempo E é isso, feliz aniversário pessoas, feliz sétimo aniversário gigante Arcoides está aí, nossa quanta coisa emocionante aconteceu no sábado né Nove horas de live, descansei bastante no domingo Mas vamos lá Eu queria comentar sobre o que vai vir, o que está no jogo no caso E uma coisa rápida aqui sobre as recompensas tá E sim, bastante rolls, bastante rolls, isso que eu chamo de aniversário, mas vamos lá Advanced Quest Part 7 está aí, recomendo vocês fazerem todas as Advanced Quests E fazendo aos poucos, porque no próximo aniversário vai ter extra mission dando bastante Centro Quarts Derivado de Advanced Quest tá Então façam, não deixa pra depois Como de prática e já sabemos, temos aqui as Limited Missions As Missões por Tempo Limitado, que vai dar a nova Missile Code Lembrando que nesse aniversário vamos ter banners dos servos que estão aparecendo na tela Tá, a Shufu vai estar em Rates Up junto Então se você, sei lá, eu quero rodar pela Musashi Berserka por algum motivo Mano, vai lá e aproveite que está com a Shufu Mas lembrando que o Summer 7 vai vir daqui a 10 dias tá Gata Pago já está ativo, pessoas lembrando que se você for membro do canal Você pode gravar sua tela e mandar até o dia 12 para mim a sua gravação para eu reagir Entra no servidor do Discord aqui do canal Loga com a sua conta do YouTube que você está como membro E você tem acesso ao chat secreto Então pode subir o seu arquivo lá Suba pelo Google Drive e coloque o link como compartilhado Eu já fiz um vídeo, no caso, rankeando os banners Tá aqui no canal, dá uma olhada Vou deixar aqui no card para vocês verem Quem quiser rodar E falando em Gata Pago Tivemos uma surpresa nesse aniversário Exclusivo do NA Nenhum outro servidor teve isso aqui Nem o sul-coreano Basicamente, você vai pagar 30 Centro Quartos Pagos Que deve dar uns 150 reais Se você comprar um por um E... Você escolhe nove servos Você escolhe Você monta o banner Você escolhe nove servos E um desses é garantido Nesse banner E todos os outros servos do jogo inteiro Isso que eu estou falando Do jogo inteiro Exceto os gratuitos de evento, óbvio Todos os outros servos do jogo inteiro Podem aparecer aqui se você bater O rate de cinco estrelas Todos Você pode vir Você pode tirar o Enkidu Martoria Até, sei lá Um Gilgamesh que é limitado Ou... É... Um Merlin que é limitado Pode vir qualquer servo É muita gente na pool Tirando um slot Que é garantido vir Um dos nove servos que você escolher Você escolhe, tá? E... É um investimento que vale a pena Se você gosta muito do UFGO E... É um bom jeito de apoiar a empresa Recebendo algo em troca Recomendo, cara Eu tirei o meu Ryoma Que eu não tirei o Ryoma Eu adoro o Ryoma, mano Ah, enfim Bom, agora temos aqui A página do aniversário Trazendo as coisas Tem a Arcoeide conversando com a gente Lembrando que A Arcoeide é um boneco Pra quem ama a personagem Ela exige um investimento alto Do Boconha Skaia É... Pra fazer rotação O Oberon também Pra challenge quest Em momentos específicos Ela precisa de NP2 No mínimo No mínimo NP2 Pra ela ter um dano Mais aceitável Devido ao fato dela Bater neutro Né? Berserker Pretender É... Alter Ego E todas as classes Que batem neutro Que são as outras classes Na maioria das classes Né? Dos inimigos Vai precisar de NP2 Na maioria dos casos E a Arcoeide não foge disso Ainda mais que ela tem A piorzinha classe Que é a Moon Cancer Mas ela é um bonecom Pra multicore Ataque dela É médio 11.600 O ataque alto É de 12.000 Pra cima Médio É 11.000 Baixo É 10.000 Tá? Eleve-se em conta O ataque Então Isso somando a classe É complicado Em alguns casos Então Fique aí A atenção Tá? Eles já estão falando Aqui Sobre A campanha De 10 partes Que vai dar 10 tickets Perdão A campanha De login Vai dar 10 tickets Tem aqui Tem aqui um ticket De Craft Essence Que recebemos aqui Uma da manhã Do dia 7 Já chegou pra gente Pra quem tem dúvida Chegou pra gente Uma da manhã Do dia 7 De todas aqui Eu sendo bem sincerão Aqui realmente tem alto valor É Black Grail Tanto pra iniciante Tanto pra quem tá no Endgame Black Grail Mesmo se já tiver ela Se ela não tiver MLB Vale a pena pegar Porque nunca se sabe Quando vai vir as outras cópias Eu por exemplo Só consegui fechar ela MLB Agora pegando a cópia Que é a última cópia Eu rodei 1300 essa aqui Na Arco-Aid Pra ela vir a NP5 Consegui a NP5 Uma Nightingale E não veio uma cópia sequer Da Black Grail Então pode acontecer isso com vocês As outras Craft Essences São pouquíssimas utilizadas Em comparação a Black Grail Sendo bem sincero Porque se você for novato Tu pode usar ela pra farmar Pra elevar o dano Já que você é novato Tem tudo meio buchado Mesmo que tá cagado Se você for veterano Tu pode usar isso aqui Ou em 90++ No farm Em alguns casos Porque tem alguns No Zoom todos Em alguns tu pode fazer 6 CE Que é bem melhor Ou você pode Usar Ou você vai usar Mario das Vezes Em Challenge Quest O que é bom pra veterano Prisma Cosmas É a minha segunda opção Em terceira opção É Caleido Porque hoje Caleido tá meio Caleido tá muito morta Hoje em dia Por causa da Castoria Loop Appendiskill Sabe O boneco tem 30 de barra Tem Appendiskill É mais pra você usar Uma CE de 50% Aí tu pode pegar E usar uma Uma skill de barra De 30% Já tem 100 Sabe isso pra Buster Por exemplo E tirando desse caso Você vai usar Caleido em suporte Por exemplo Mesh Então é Sabe Em terceiro lugar Sendo bem sincero Prisma Cosmos É a mais útil Em Merlin Em Merlin Em Castoria E tem esses casos Que você tem que Tem que pensar Tem que levar em conta Tem que levar em conta Por quê? Mesmo colocando em suporte Você pode colocar Uma CE de 50% No Merlin A Castoria vai usar A skill dela De 30 de barra em área Se o Merlin Se o Merlin tiver Com 20% De Append Ativo Já vai pra 100% Mesmo caso da Castori Entendeu? Então O Kaleidoscope Era muito valorizado Antigamente Mas hoje Tá bem É mais pra novato Fudido mesmo Quem tá começando mesmo Mas a Black Grail Que tem mais valor O resto Os ACs você ignora Sendo bem sincero Novo sistema De Quick Arts E Buster Agora temos aqui Onde você coloca O Quick na frente Você aumenta A taxa de crítico Em 20% Pra todas as cartas Isso é muito bom E temos aqui O Quick Chain Agora você fazendo O Quick Chain Ou Quick Brave Chain Você tem 20 estrelas Caindo na sua mão Ao invés de 10 Isso é muito bom Assim como aqui Aumentava em 20% A chance de taxa Agora No Chain aqui embaixo Tu vai conseguir 20 Muito bom Muito bom E temos o Might Might Chain Might Chain é interessantíssimo Agora essa posição Que o jogo tá mostrando aqui É a correta Buster por último Se você quiser dano Óbvio Porque colocando os 3 juntos Você tem os 3 efeitos Das 3 cartas Caso elas estivessem na frente É como se o Buster Arts e o Quick Estivessem na frente De todas as coisas daqui Dando os 3 efeitos Ao mesmo tempo Aumentando o dano Aumentando o ganho de barra E aumentando o drop de estrela E você ainda aumenta em 20% A taxa Aqui de 20% Pra aquele taxa Isso é muito bom Isso é muito bom Então se você quiser focar em dano O meu ideal é Quick Arts Buster Agora E o resto Você já sabe né Barra tem que ser Arts por último E estrela Quick por último O Brave Team é a mesma coisa O Extra Attack Também é incluso O Extra Attack 500 e pouco Foi bom pra caramba Eu ganhei bastante E eu jogo há 7 anos O sétimo aniversário 7 anos Quase 7 anos Muito bom E vai no total de 915 Se você tiver todos os bonecos do jogo 915 Tem as Extra Missions novas Que vai dar 100 quartos E Lore Vai até 120 centos quartos Muito bom isso daqui É bastante Com Rank Up Interludes Eles deram uma grande atualizada Muito atualizada Muito bom Peguei muita Lore Com isso aqui Peguei muita Lore Bastante coisa Vindo nesse aniversário Você vai poder farmar XP Material E QP Livremente Temos 14 servos Que vão receber Rank Ups É muita coisa Vindo aí Já liberou 4 servos Pra gente Uma coisa muito boa É que o Rate De 4 estrelas Foi ajustado A Main Porque era muito ruim Então se você tiver agora 1 servo Apenas De 4 estrelas Em Rates Up Em vez de ser 1.5 Vai ser 2.1 De Rates Up Isso é muito bom Obrigado senhor Obrigado Porque é 3% A chance de vir Um servo A 4 estrelas E antes era 1.5 Cara Era 50% De você tomar Spook Que porra é essa aqui Genshin Caraca Treco ruivo Tá maluco Então Como 5 estrelas É 80% O Rates Up Eu acho justo O 4 estrelas Ter uma melhoria drástica Porque Em comparação Então agora Nós temos 2.1 De chance De vir O 4 estrelas E 0.9 De 6 book Bem melhor Bem melhor Assim Quando tiver 2 bonecos Em Rates Up 2 4 estrelas Em Rates Up Vai ser 1.1 1.2 Perdão 1.2 1.2 Vai mudar Muita coisa Tem muito o que fazer Que a chance De vir Os 2 que estão Em Rates Up É alta 2.4 E se tiver 3 Melhoraram De 0.7 Para 0.8 Isso é bem legal Muito legal De se saber Foi uma das coisas Que eles adiantaram Que valeu Muita pena A lojinha De Mana Prisma Teve os itens Dobrados Então dá pra comprar 10 tickets Muito bom Muito bom 10 tickets Da Apple Eles salvando E pro Summer Tivemos skins Na lojinha Da Miss Crane Junto com a ilha Bom pessoas Essa aqui é a recompensa Total Se você tiver Todos os servos Do jogo Quando entrar no aniversário Vai receber 1.133 Centos quartos 915 do retroativo 1 ticket 10 tickets 120 do extra mission 28 de 14 Rankups Como receber Então é Bastante coisa Resumindo Num total De 426 rolls Como tá na Thumb Muita coisa Cara 426 rolls Mas levando aqui Pra um lugar Mais Realístico Pegando esses 915 aqui E Transformando Em 515 Que foi É menos do que eu recebi Isso daqui Mas não tem problema É menos do que eu recebi Nós temos aí Num total De 261 rolls Ainda é coisa Para um caralho Ainda é coisa Para um caralho 261 rolls Rolls Não é 104 Isso é rolls É muita coisa É muita coisa Isso que já contando Com os rolls extras Que a gente ganha Porque quando a gente Roda 30 centos quartos É 11 Que a gente Roda Não é 10 É 11 Então a gente tem um bônus Isso é muito bom Muito bom mesmo Então é um aniversário Grande Um dos maiores aniversários Que o Grandes Order Já teve Principalmente Para quem é novato Todo aniversário É assim Para quem não sabe Quem é novato Que se beneficia Com o retroativo Isso daqui Os novatos Vão pegar Conforme eles foram Jogando Porque não tem Tempo limitado É permanente Isso daqui Para sempre vai ficar Então a cada Final Ascension Que você atingir Tu vai ganhar Treze centos quartos Vai acumulando aos poucos A questão é que Quem é velho Já tem muito Servo Pado Isso daqui É Face Green's Order Esse daqui É o maior gacha Que temos hoje no mundo É uma agulha surreal Estou curioso Para saber O que o JP Vai fazer esse ano Curiosíssimo E é isso Pessoas Feliz aniversário Que eu estou animado Eu vou postar O meu gacha pago E meu Destiny Summon Daqui a pouco Vai ser essa semana ainda Vocês tem até o dia doce Para mandar o de vocês Tanto o Destiny Quanto o normal Se você rodou no 2 Se você for membro do canal Obviamente só os membros Têm acesso Eu vou dar o chat secreto No servidor E eu estou muito feliz Com a minha arcoia de NP5 Finalmente Sobrou mil centos quartos Para o Summer Vou rodar na Merlina E na Skad Ruler Infelizmente Pessoas Eu não vou poder Streamar o Summer Porque eu vou estar Viajando Vou estar de férias Então eu vou jogar Só pelo celular Tá E tenho isso em mente É triste Mas fazer o que né Vida que segue Eu vou voltar dia 20 e pouco Vou tentar Voltar antes Do aniversário do JP Eu vou entrar de férias E Espero conseguir voltar a tempo Para streamar para vocês O JP Eu não garanto nada Tá Mas deixa o like Beijo na bunda Comenta aí o que você achou E beijo na bunda Falou Como assim você não se inscreveu Nem deu like O que você está esperando Vá logo e se inscreva Feito com o apoio de Alex Ribeiro Rony Gomes dos Santos Luca José Muito obrigado Se você quiser apoiar o canal Link na descrição E aí O outro